Pra todas as mulheres Tá pensando que eu sou de melúcia Mas tu, a cara não me assusta Minhas amigas todos testemunha E tu acha que só a minha A minha unha Tá pensando que eu sou de melúcia Mas tu, a cara não me assusta Minhas amigas todos testemunha E tu acha que só a minha A minha unha A minha unha A minha unha Deixa ele achando Que tá no comando Sem ele nada acontece A boca na mão Porque deixa de grande E não me perdi Fica só de olhos Pedindo a minha praia Se eu me limpo Na praia Se achando que eu sou de melúcia Foi só pra mim, tá? Ok Tá pensando que eu sou de melúcia Mas tu, a cara não me assusta Minhas amigas todos testemunha E tu acha que só a minha A minha unha Tá pensando que eu sou de melúcia Mas tu, a cara não me assusta Minhas amigas todos testemunha E tu acha que só a minha A minha unha Vai valer! Vai valer! Tainá, nossa coreógrafa Sua filha, nossa filha Pra mais dar um no balé Vou conversando pela esquerda Adriano Paternostro no baixo Eagle Wilcox na bateria Nos vocais comigo Nos vocais comigo Karen e Bianca Maravilhosa Na guitarra Vai vacilhosa Andou! Lúcia Que o maestro Bruno Alves no piano E aqui com a próxima E a vitória aqui no palco Não me assusta Que o maestro 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 Trava-se só a minha A minha unha Gente, muito obrigada Vocês me lembraram que você é outro lugar hoje Vocês são os filhos Muito obrigada nos espaços E as mães que estiver aqui hoje Muito obrigada Vocês fazem os meus dias Nós temos muito obrigada Muito, muito obrigada Eu não tô de amor com vocês Vicente Amo vocês Muito obrigada Até o próximo Estou com uma palestra Eu sou o meu Deus Muito obrigada Muito obrigada